A juíza federal Jaqueline Conessuque Gugel do Amaral foi eleita pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região para atuar no TRE durante o bienio 2015-2017. A magistrada vai substituir o juiz federal Dimes da Costa Braga. No estado, Jaqueline já atuou como técnica judiciária da Justiça Federal, analista judiciária do TRE Rondônia, assumindo a chefia de cartório eleitoral em Porto Velho, promotora de justiça substituta no Ministério Público Estadual e o cargo de juiz federal substituto. Jaqueline disse que espera contribuir para uma sociedade melhor, já que por ser de Rondônia, conhece bem os problemas políticos do estado.